Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou mostrar aqui rapidamente 10 flores no meu jardim. Eu vou começar com essa daqui, olha, que é a dipladênia branca. Olha, ela estava quase morrendo e eu abandonei ela aqui no cantinho, mas ela acabou se virando sozinha aqui e agora está dando flores novamente. Então, eu vou limpar esse cantinho onde está ela aqui para ela ficar em evidência. Então, a primeira flor, essa daqui é dipladênia branca, gente, que é uma planta trepadeira, ok? A próxima é essa daqui, que é a clitória, que também é uma flor trepadeira, uma planta trepadeira, olha. Ela dá esses feijãozinhos aqui, olha, que eles chamam também de ervilha, né, ervilha azul, por causa das flores azuis dela. Mas o nome científico dela é clitória, porque ela parece o órgão sexual feminino, mas ela é muito linda, gente. Tem esse miolinho clarinho aqui e dá bastante flores. É uma planta trepadeira de crescimento rápido, a clitória. Então, vamos para a terceira flor que está aberta no meu jardim hoje. A terceira é essa roseira aqui. Eu vou mostrar outras roseiras também ali, que estão abertas hoje. Olha, ela é muito comum porque ela é vendida em viveiros e ela dá bastante flores, então ela é bem vendida nos viveiros. A outra roseira é essa daqui, olha, que ela tem esse tom meio amareladinho, mas ela é muito linda, mas quando ela abre ela fica mais clara. Olha, ainda na terceira é essa roseira aqui, que ela é um branco meio esverdeado, olha, meio creme. Ela é muito linda e muito aromática também, cheiro muito bom. Essa mini rosa aqui, na verdade, me falaram que ela é rosa chá e acredito que seja, mas não tenho certeza. Então, tem essa daqui, tá? Então, essas rosas que são a terceira. Agora, vamos para a quarta flor que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa daqui, olha. É uma orquídea. Eu achei que ela tinha morrido e por fim nasceu ali uma folhinha e nasceu mais essa haste e deu flor. Ela é muito linda, gente, olha. E vai dar mais flores, olha. Tem botões aqui, vai dar mais flores. Então, essa é a quarta flor aberta no meu jardim hoje. A quinta flor é esse beijinho, olha, que coisa mais fofa. Eu ganhei da minha vizinha e plantei aqui nesse vazinho. Ele estava bem murchinho, eu achei que ele fosse morrer. Inclusive, quando eu viajei, ele estava prostrado, de tão murchinho que ele estava. Então, ele precisa de bastante água, porque aqui na minha região é a região de clima quente. Então, ele tem que ser regado todos os dias para ficar bonitinho. E ele já deu bastante flores, olha. E tem bastante sementes também, olha. Que são essas cápsulas aí, que quando elas estão maduras, elas explodem, né? E jogam a semente longe e vai nascendo e vai perpetuando a espécie. Olha, ela é muito fofa. E eu acho ela uma flor, assim, muito bonitinha e diferente. Porque, normalmente, as flores são terminais. Ou seja, as flores são aqui, olha, na pontinha aqui do galho, né? Mas, nesse caso aqui, a flor é aqui, sabe, no caule, brota aqui no caule aqui. Então, eu acho bem interessante essa plantinha. Então, vamos para a próxima. A sexta flor é essa daqui, gente, que é uma orquídea também, só que é uma orquídea da terra. Que eu ganhei da minha vizinha também. Olha, ela é muito lindinha, olha. Muito fofa. Tem esse centrinho amarelo. E, olha aqui, ó, um botãozinho. Aqui eu plantei ela em vaso, mas lá na minha vizinha ela está plantada direto no chão. E já virou uma colônia, está muito bonita. Eu estou até pensando em passar o meu para o chão também. Está direto na terra. Então, essa daí é a orquídea da terra, né? Chamada de orquídea grapete. A sétima flor, gente, é a zínia. Que é essa plantinha aqui, olha. E eu não sei se é comum isso, mas aqui na minha região, ela... Conforme ela vai ficando velha, ela continua dando flores, mas a folhagem dela fica assim. Com esses furinhos e esses ferrugenzinhos, assim. E aí, ela vai ficando feinha. E aí, quando ela estiver bem feinha mesmo, aí você pega essa flor mais velha aqui, olha. E tira esse miolo aqui, que são as sementes. E aí você pode semear, né? Esse miolinho aqui, você retira, olha. Só puxar que sai. E o que sair daqui é semente. E aí você pode semear direto no canteiro. Que ela... No vídeo, assim, a flor não é tão... Uma cor tão vibrante. Mas é uma cor muito bonita, olha. Tem bastante pétalas. E tem esse centrinho aí, com essas florzinhas bem pequenininhas, amareladinhas. Então, vale a pena. Era muito encontrado no jardim dos nossos avós. Tem de diversas cores. Eu tenho poucas cores aqui em casa. E a oitava flor é essa lantana aqui. Branca, gente. Ela... Eu tenho de outras cores, mas não tem flores hoje. Então, só essa daqui e mais uma outra ali, que tá aberta hoje, ok? Mas tem poucas flores. Só aqui que tem bastante. Essa daqui é a lantana. E eu plantei dois pezinhos aqui dentro, desse vaso, olha. E ela cresce bastante, tá enorme. E essa daqui nem é a espécie maior. Essa daqui é a espécie menor. Então, tem que estar sempre podando. E eu vou podar ela. Por isso que eu tô até fazendo esse vídeo antes. Porque eu vou podar ela. Então, essa é a lantana. E a nona flor, se eu não tiver me perdido, que eu vou mostrar pra vocês, é essa daqui, olha. É a torenia. Na verdade, essa daqui eu comprei um vazinho, que veio com uma outra flor. E acabou que ela nasceu no vazinho. Acho que tinha sementes lá no viveiro. E caiu no vazinho e nasceu aqui em casa. Olha aí, ela é muito fofinha. Parece uma boca de leão. Mas é a torenia o nome dela. Deixa eu mostrar a outra que eu tenho ali pra vocês. Essa é a outra torenia. De uma cor um pouquinho diferente. Que tem aqui. Que também nasceu no vazinho. É de uma outra planta que eu comprei no viveiro. E acabou nascendo aqui em casa. Porque as sementinhas delas são muito fininhas. E aí, quando saem as sementes, elas voam e caem nos vasos. E acabam nascendo. E é muito fofinha essa plantinha. Deixa eu mostrar a outra cor que eu tenho pra vocês. Que é a cor que eu mais gosto. A minha cor preferida de torenia é essa daqui, olha. Essa daqui que é bem escura. E que tá cheia de sementes. Porque ela já deu bastante flores. E olha, dentro dessas cápsulas em onde deu as flores é que tá a sementinha delas. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês. Aqui já caiu as sementes. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui que ainda tem as sementes. As sementes delas, gente, são muito fininhas. Muito fininhas mesmo. Não encontrei nenhum. Deixa eu ver se é essa daqui. Tem sementes. Sementinha. Ixi, saiu uma florzinha junto. Não consegui mostrar pra vocês, não. Mas fica assim, ó. Fica aqui onde deu a flor. Olha, ela fica aqui dentro. E aí ela é muito fininha. Dá muita semente. E as sementes acabam voando. E nascendo, ó. Provavelmente aqui, olha, vai nascer um monte. Por isso que eu deixei aqui esse vasinho. Aqui dentro desse vaso maior. Que é pra tirar mudinhas. Ok? A plantinha que eu tenho aqui é flor aberta aqui em casa. Hoje é essa daqui que é a vinca de Madagascar. Essa cor aqui também, olha, que tem o centro aí, mais um rosa assim, mais escuro, quase vermelho. Muito bonita também essa planta. E ela também dá sementes. Olha, deixa eu mostrar a semente pra vocês, ó. A sementinha dela aqui, ó. Isso daqui é só retirar. Pode retirar a verde. E deixar num local seco, né? E sombreado até secar. Secou, vocês retiram. A sementinha de dentro da vagem. E pode semear. Ela não é uma planta exigente. Então, só não pode ser uma área de alagamento. Mas, um lugar que bate sol. Bastante sol. E ela não precisa de muitos cuidados. É uma planta bem rústica. Ok? Então, essa é a vinca de Madagascar. Pra vocês aqui, a minha outra lantana. Minha outra cor de lantana. Que tem aberta hoje. Que é essa daqui, ó. Ela é muito fofa. Dá esses buquezinhos. Gente. Olha. A última flor que eu vou mostrar pra vocês. É essa daqui. Porque, na verdade, eu não sei o nome dela. É... O nominho dela aí. Eu até postei ela outro dia. No grupo do Facebook. Perguntando o nome. E várias pessoas falaram vários nomes. E eu não sei o nome dela. Mas, o que mais falaram foi que ela é uma begônia. Eu conheço duas espécies... Três espécies de begônias. Mas, são bem diferentes. Então, todas as begônias são muito diferentes uma da outra. E aí, quem souber aí, confirma pra mim. Teve gente que falou que isso era violeta. Enfim. Não sei o nome dela. Ela é a única que eu não sei o nome. E ela é bem bonitinha, olha. Ela é meio laranjada. E tem essa florzinha amarela dentro da parte laranja. Então, quem souber o nome dela, deixa aí nos comentários, tá? Para finalizar, eu vou mostrar uma aqui pra vocês. Que, na verdade, não tá em flor. Mas, é uma planta que eu achei muito interessante. Porque a minha irmã ganhou umas sementinhas. E me deu. E eu plantei aqui. E era bastante semente. Não nasceu muito, não. Mas, vingou dois pezinhos. Que é esse daqui, ó. Que é o fumo. Né? O tabaco. Aquele um que, segundo ela, é o que é feito o cigarro. Então, é essa planta aqui. Ela é bem interessante. E, desse jeito aqui, na verdade, ela não... Não tem cheiro, assim, de cigarro. Mas, o meu marido disse que é porque... É, tem um processo de secagem dela. Pra ela ficar com aquele cheiro. Então, eu achei muito interessante essa planta aqui. Que é a planta que se faz o cigarro. É o tabaco. Como diz o meu marido. Ok, gente? Então, por hoje é só. E, espero que vocês tenham gostado aí. Tem bastante plantas no meu jardim. Mas, na verdade, algumas só abrem em alguns horários específicos. Tem planta que abre à tarde só. Tem algumas que só abre de manhã. Como às 11 horas. As hipomeia. E a flor do Guarujá. Então, algumas não deu pra mostrar. Porque agora já é bem a tardezinha. Ok? Então, fico por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.